Olá, meu povo! Muito obrigado por estar aqui mais uma vez. Claro, antes de mais nada, se inscreva aí no canal, por favor, não vale custar nada. Olha, vamos conhecer a regra de transição número 1. Essa regra de transição, gente, fala dos pontos. E nessa regra de transição já vem uma variação para professores. Regra de transição 1 com uma variação para professores. Beleza? Olha só, a fundamentação legal, eu vou deixar aqui, tá? A fundamentação legal para essa regra de transição, gente, é o artigo 15, caput, com parágrafos 1º e 2º da Emenda Constitucional 103. Olha aí para você que quiser dar uma olhadinha lá e entender melhor essa regra de transição número 1. Vamos lá, todos aqueles filiados antes, regras de transição, não é regra permanente, antes a 12 de 11 de 2019. Beleza? Que tiver, que tiver até 31 de 12 de 2019, quem tinha até 31 de 12 de 2019, mulher, 30 anos de contribuição, homem, 35 anos de contribuição, Se somar, se o somatório da sua idade mais tempo de contribuição der 86 pontos mulher e 96 pontos homem, consegue se aposentar por tempo de contribuição ali, é tudo direitinho. Essa é a primeira regra de transição. Vamos entender o seguinte, que a partir de 1º de janeiro de 2020, se acrescenta 1 ponto percentual. Então, o homem, a mulher vai ter que atingir 87 pontos e o homem 97 pontos. E esse sistema de pontuação vai até 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então, resumindo, gente, primeira regra de transição por pontos. Se até 31 de 12 de 2019 a pessoa atingiu 30 anos de contribuição mulher e 35 anos de contribuição homem, tem que ter esse tempo mínimo de contribuição. E com a idade, os dois com a idade, der 96 pontos, 86 pontos mulher e 96 pontos homem, se aposenta ali em 2000, se aposenta com essa regra de 2019 ainda. E, caso ele passe a partir do dia 1º de janeiro de 2020, ele acrescenta 1 ponto percentual. E a mulher vai poder atingir até 100 pontos e o homem 105 pontos. Vamos entender agora a variação dessa regra de pontos para o professor. Beleza? Vamos lá. O professor é o seguinte, gente, ele tem que estar filiado antes de 12 de 11 de 2019. Beleza? E se até... Ah, esquecemos de falar da fundamentação legal, gente. Tá lá. Artigo 15, parágrafo 3º da Emenda Constitucional 103. Beleza? Tá aí, ó. Então, vamos lá. Se até 31 de 12, ele atingir 25 anos de contribuição mulher, 30 anos de contribuição homem, a gente tá falando de professores naquele sisteminha, gente. Professor de ensino fundamental, infantil, fundamental, médio, ou que tenha ali exercido atividade de coordenação, supervisão e direção pedagógica, dentro daquele contexto ali trazido pelo STF. E aí, o somatório, o somatório de tempo de contribuição, que são 25 anos no mínimo para a mulher e 30 anos para o homem, der 81 pontos mulher e homem, 91 pontos, ou seja, tempo de contribuição mais idade, der 81 pontos mulher e 91 pontos homem, vai também conseguir se aposentar aí por tempo de contribuição. Depois, a partir do dia 1º de janeiro de 2020, vai se acrescentar mais 1 ponto para cada um, podendo chegar a quanto, gente? 92 pontos a professora e até 100 pontos o professor. Então, acabamos de conhecer aí a regra de transição número 1, que trata dos pontos. Viu? Rapidinho, menos de 5 minutos, matamos a primeira regra de transição. Espero ter conseguido te esclarecer. Vamos aí para a regra de transição número 2, desse jeito aí, tentando esclarecer e trazer a questão da maneira mais simples possível, viu? Um grande abraço e até nossos próximos vídeos. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho